É, mas o último encontro da semana entre os vereadores não acabou de forma tranquila. Os ânimos ficaram exaltados após o vereador Umbelino Júnior pedir a instauração de uma CPI para investigar Astro Diogun, o presidente da casa. A confusão começou depois do vereador Umbelino Júnior, do PPS, acusar o presidente da Câmara de desviar verbas da casa. E na tribuna, Astro Diogun rebatera as acusações do parlamentar que pedia a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o presidente. Nós temos uma atribuição constitucional que é de fiscalizar, né? Então, a partir do momento que não for me passado as informações da casa, como é que eu vou poder me sentir à vontade para fiscalizar a prefeitura, que é a nossa principal prerrogativa em função? Então, basta ele sentar, mostrar, dar essa transparência, que isso daí não é eu, é institucional, está lá na lei, na lei da transparência. Várias vezes, várias vezes, vossa excelência falou, certo? Pois que venha federal, que venha estadual, que venha. Quem quiser vir, vereador, não tenho medo disso. Não me mete medo. Quem tem medo é quem comete falcatoa. Eu não estou medo dessa casa. Diante das ameaças, Astro Diogun resolveu fazer uma votação nominal no plenário para saber se os vereadores concordavam ou não com a instauração da CPI. Aí, Brasileiro, eu te pergunto, vou fazer algo aqui. Você quer uma CPI contra mim? Você quer Antônio Gacete? Você quer São Garim? Você quer vereador com Citaquini? Você quer Ramon Pena? Você quer Anato? Você quer Jinguival? Você quer vereador Osmar? Você quer vereador Pão Fim? Você quer vereador Pão Fim? Você quer vereador Pão Fim? Você quer vereador Beto Cato? Você quer vereador Francisco Carvalho? Você quer vereador Josué? Então, quem quer é o vereador, porque aqui, por unanimidade dos vereadores que estão aqui, ninguém quer isso de mim, porque vocês sabem muito bem do meu trabalho. Após o presidente retomar o lugar na mesa diretora, o bate-boca continuou. É, vereador Astro, não é para dizer que é regra isso aqui ou outro, não. Antes de você ir caminhar para lá, você tem que prestar conta aqui, para o amigo, para a sociedade, entendeu? Para a sociedade, para você prestar conta, isso não é que é presença no portal. Presta conta? No portal, eu consigo entrar, não tem nada lá não. Então, você é a excelência de entrar no portal. O clima ficou tenso e incomodou alguns parlamentares que pediam a suspensão da sessão. Senhor presidente, pela ordem, por favor, quero sugerir para a vossa excelência também encerrar a sessão, porque não tem nem clima para a gente ficar aqui. Beto Castro, do PROS, foi o primeiro vereador a deixar o parlamento bastante nervoso. A gente entende que são dois grandes vereadores e a gente precisa, na verdade, manter o equilíbrio dentro do parlamento. O motivo da desavença entre os dois vereadores seria pessoal. O vereador Astro, ele pode achar que é uma questão particular, não tem nada de questão particular em tudo. Então, basta ele fazer isso daí, ele me convencer, né? Já que os outros vereadores, ele está alegando que está convencendo, que eu ainda acho que é um tom intimidatório que ele está usando, mas tudo bem, ele me mostrando, não tem problema nenhum. A gente vendo que está tudo ok, em momento, vocês viram, eu acusei ele, né? O que eu estou achando estranheza da forma que está conduzindo a casa. A proposta é pessoal dele, então ele que faça, porque o voto é só o dele mesmo, outro não tem.